Olá, está começando agora mais um programa Arte Brasil, sempre é claro, com tudo em artesanato para todos vocês. No programa de hoje, a Angélica Schmidt vem nos ensinar uma bolsa prática e você vai ter dicas de costura, dicas para confeccionar bolsas aí na sua casa, viu? E já deixa eu receber aqui a Maura Castro, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Diretamente de Salto Interior de São Paulo, para nos ensinar aqui esta almofada Coruja. Coruja faz um grande sucesso, né? Faz um grande sucesso, é o momento mesmo, Coruja. É bonita demais essa almofada aí, super... é fácil, né? É fácil de fazer. Essa almofada, eu estou usando os tecidos Fernando Maluí e é super simples e fácil de fazer. Que ótimo, então vamos aprender agora, então, aqui com a Maura. Então, eu trouxe o bico da Coruja, o olho, a asa e o corpo. Tá. Tá? Isso tudo vai ser passado no tecido. Certo. Então, tecido... Vai estar no nosso site, né? Isso, vai estar no site. Certo. Tecido dobrado, risquei duas vezes. Certo. A mesma coisa com a asa, tecido dobrado e manta. Eu vou riscar duas vezes, uma vez para cada lado, uma vez para esse lado, uma vez para esse lado. Tem que lembrar aqui, no caso da asa, né? De espelhar, né? Isso. Você virar assim, ó, tá aqui, risca. Riscou. Vai riscar o outro lado, vira e espelha, certo? Isso mesmo. E daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costura só do lado de dentro da asa. O lado de fora vai ficar aberto, para poder desvirar. Tá. Tá certo? Vamos lá? Então, eu fiz aqui de um lado e vou fazer aqui do outro. Passei a costura. Sempre seguindo o risquinho do molde. Isso, virei. Só seguir o risco. Isso, só seguir o risco. Chegou no final, dei o retrocesso. E está riscado, tá? Uma vez desse lado, outra vez desse lado. Aí, o que eu fiz, Rogério? Eu cortei e virei. O ladinho aberto está aqui. Tá certo. Tá certo? Tá. Então, depois que eu fiz isso daqui, nós vamos lá para os olhos e para o bico da coruja. Certo. Passei os olhos na entretela. Tá. Tá? Risquei e passei no tecido e vou colocar sobre o corpinho da coruja. Aqui, nós vamos fazer o pontinho caseado na máquina. Tá. Tanto no bico, quanto no olho. Tá? Olha só. Só fazer, então, um caseado aqui. Isso. Você fez com a própria máquina? Com a própria máquina. Isso mesmo. Tá. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar. E a asa também, nós vamos acertar uma asa de cada lado e passar uma costura simples. Certo. Então, primeiro eu vou passar na asa, desse lado já está certo, e depois nós vamos casear. Tudo bem? Deixando sempre um pezinho de máquina. Todos esses tecidos que você fez, essa linda coruja, são os tecidos da Fernando Maluy, né? Todos os tecidos do Fernando Maluy, exatamente. Então, eu vou deixar um pezinho de máquina. Acertei. Procura caprichar bem a voltinha toda. Olha só. Então, eu já costurei a volta toda, desse lado e desse lado. E agora, nós vamos para caseado. Vamos ver como é que você funciona para fazer o caseado. Então, agora... Você está usando aí a 20 e 30, né? Isso, a 20 e 30. Isso mesmo. Eu acertei, coloquei no pontinho caseado. Tá. E vou aumentar um pouquinho o tamanho do ponto. Certo. Tá? Então, agora, nós vamos casear o olho. Super prática, né? Super prática. Vai a volta toda. E fica muito bonito. Olha lá. Mais um pouquinho. Terminei. O olho já está caseado, tá? Certo. Os dois. E agora, o biquinho. Da mesma forma. Da mesma forma. Lembrando, gente, que os moldes para você fazer essa coruja já estão disponíveis através do nosso site, programaartebrasil.com.br, hein? Isso. Feito isso, Rogério, acertei as asas, os olhos e o bico, tá? Agora, nós vamos pegar a parte de trás da coruja e acertar. Que tecido é esse, viu? Isso. Que bonito, hein? Lindo. Todos os tecidos do Fernando Maluí. Muito bonito, né? Muito lindo. Gostei. Isso. Agora, só acertar. Então, eu acertei, vou alfinetar. Coruja faz um grande sucesso. Todo mundo gosta, né? Exatamente. E vou deixar um espaço aberto embaixo para a gente poder desvirar. Certo. Tá bom? Então, aqui. Deixei. E nós vamos passar a costura à volta toda. Tá? Perfeito. Vamos lá, então. Então, eu vou voltar aqui o ponto. E nós vamos costurar a volta toda. Costura reta, simples. Tá. Sempre lembrando que nas voltinhas a gente dá uns piquezinhos na hora de... Antes de desvirar, para não ficar um acabamento feio, né, Rogério? Ah, sim. Tá? Fundamental. Olha lá, cheguei na pontinha. Vou acertar. Isso. Aí, o que acontece? Passei a costura à volta toda dela, tá? Então, eu desvirei pelo espaço que ficou aberto. Tá. Embaixo. E enchi com plumante. Tá certo? Coloquei o plumante todo aqui. Isso daqui, Rogério, depois de bem cheinha, a gente fecha com ponto invisível. Super fácil. Tá? Super fácil. E os olhos, hein? E os olhos. Daí eu peguei os botões, coloquei os olhos, né? É, usei a cola de artesanato. Ah, você pegou um botão e comprou aqueles olhos articulares. Exato. Você colou aqui? Isso, eu colei. Ah. É colado, tá? E também um lacinho. E daí dá um acabamento com o lacinho, pode ser assim, ou com outro tipo de lacinho também. E como quiser, né? Como quiser. Aí a pessoa enfeita do jeito que quiser. Você trouxe já toda a coleção de corujas aqui, né? Isso, tem a coleção de corujas. Olha só, que lindos. Você pode fazer em diferentes tamanhos. Nossa, tá bonito demais, viu? Realmente. É jóia, né? Parabéns pela... Os tecidos são lindos mesmo. São lindos mesmo, né, gente? São os tecidos da Fernando Malu. E a Fernando Malu sempre gosta de fazer parte da sua criatividade, viu? Agora eu quero apresentar pra vocês as novidades do Fernando Malu. E tem muitas novidades, novas linhas. Olha, quem é fã da Renata Blanco, tem a nova linha dela. Onde foram preparadas muitas cores e padrões pra lá de lindos. Tem também a novíssima coleção da Lu Gastal. Minha amiga Lu Gastal, lá de Porto Alegre. Um beijo grande pra você. O patchwork contemporâneo ganha delicadezas de encher os olhos. E para as apaixonadas pelo patchwork, a coleção Debbie Moon, referência internacional, vem coroar a qualidade e o prazer de trabalhar com tecidos nota 10. Confira tudo e crie maravilhas com os tecidos Fernando Malu, viu? Mais informações, vocês podem acessar www.fernandomalu.com.br ou ligar no 011-3325-2015. Tecidos maravilhosos, hein? E claro, aproveito pra convidá-los pra fazer uma visita lá na 25 de março. A loja é incrível. Tenho certeza que vocês vão adorar. Você, lojista, também pode vender os tecidos da Fernando Malu. São tecidos maravilhosos e com qualidade. Muito obrigada, viu, Maura? Leva meu beijo lá, todos de salto, interior de São Paulo, tá bom? Obrigada. Nós vamos pro rápido intervalo e na volta tem a Angélica Schmidt, que vai te ensinar uma linda bolsa. Uma bolsa prática. Deixa eu já cumprimentá-la aqui. Tudo bem, Angélica? Tudo bom. Fácil, fácil de fazer essa bolsa? Fácil, por isso que eu chamei de prática. E tem dicas também de costura? Tem, um montão de dicas. Ah, eu tenho certeza que você não vai mudar de canal. Vai continuar aqui com a gente, né? Eu te espero já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E já estamos de volta com Arte Brasil. Daqui a pouquinho a Angélica Schmidt vai te ensinar uma bolsa prática, hein? Mas antes eu quero falar pra vocês do nosso site. Você já acessou hoje? Ainda não? Então aproveite pra anotar e acessar assim que o programa terminar. www.programaartebrasil.com.br Você pode navegar à vontade, ficar por dentro das novidades, dos bastidores das nossas gravações e também obter a lista de materiais, passo a passo, os contatos dos artesãos que aqui participam. E claro, né gente? Rever todos os vídeos, todos os programas ficam à sua disposição no www.programaartebrasil.com.br E é super fácil de navegar, pois tem busca lá, tem a busca. É só você digitar o nome do artesão, a técnica ou qual peça você viu aqui na TV e quer rever a aula e você vai conseguir encontrar no nosso site. Então acesse www.programaartebrasil.com.br Que imperdível, hein? Angélica, nós já nos cumprimentamos no bloco anterior, né? Agora a Angélica traz dicas aqui de bolsas. Por quê? Que mulher que não gosta de bolsas. Pois é, e a gente traz assim... E hoje nós vamos mostrar as bolsas em detalhes, né? Porque a gente tá recebendo muito e-mail, quero ver a bolsa por dentro, quero ver os detalhes. Elas estão sendo mostradas muito de longe. Eu falei, não, hoje a gente mostra. Hoje nós vamos mostrar a bolsa de trás pra frente, o avesso. É, essa bolsa eu chamei de prática, porque assim, ela é bem prática de fazer, logicamente. E ela tem umas dicas, assim, por exemplo, de como colocar um zíper embutido, né? Como colocar o botão imã, exatamente. Então ela tem um bolso interno, né? E ela é bem simples de fazer. Isso, isso é de imã. Olha lá, é de imã. E a gente tem a costura inglesa, que é um acabamento de costura bem legal. Então dá pra aprender muita coisa com ela. E a parte interna dela? A parte interna dela é... Pode mostrar? Pode, lógico. Lógico. A gente fez toda com zigue-zague, né? Certo. E a costura lateral, então a gente fez ela sem forro. Tem um bolso aqui? É, ela tem esse bolso, que é o bolso do zíper. Ah, é o bolso daqui. É o bolso do zíper. Com certeza. É o bolso do zíper que fica interno. E você trouxe outras bolsas aqui, que inclusive fazem parte... Do DVD. Do DVD da Angélica, que a Angélica tem um curso com a vitrine do artesanato. Bolsas com Angélica Schmidt, onde você pode aprender passo a passo. E claro, né, gente, desenvolver quatro modelos incríveis. Então, aproveite todas as dicas que a Angélica vai trazer agora aqui com a gente. Vamos lá, Angélica? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar pela bolsa e nós vamos mostrando as bolsas do DVD. Ótimo. Bom, primeiro passo. A gente... Eu cortei frente e verso. Como ela não vai ter forro, eu cortei frente e verso. É bom essa bolsa porque ela não tem molde. Ela só tem medidas. Então, fica muito mais fácil. Que pesquisa é esse? Esse é sarja preta. É a sarja. A sarja, ela é muito legal porque ela estrutura bem a bolsa. Verdade. Se você quer fazer só, tipo, uma sacola, a sarja é resistente. Certo. Então, ela é mais grossinha, ela parece um brinlefe, né? Tá. Então, ela fica muito bonito fazer a bolsa com ela. Certo. Até a nossa bolsa carteira, a nossa mochila é feita com a sarja, né? Ótimo. Então, aqui eu cortei dois retângulos, 31 por 41. Tá. E como ela não vai ter forro, mas ela tem uma vista interna, que eu cortei também ela com 31 por 7,5. Duas, né? Então, quer dizer, cortei duas vistas que vão só pra dar o acabamento onde a gente vai encaixar a nossa alça. Tá. Né? Feito isso, eu já cortei o quê? O nosso bolso que vai interno. Tá? Cortei nesse tecido de borboleta. Esses tecidos também são do Fernando Malu e todas as bolsas a gente usou. E aqui o que eu faço? Num dos bolsos, ó, na parte do avesso, o que eu risquei? Eu dei 5 centímetros de margem dessa parte de cima. Tá vendo? Dessa parte de cima, dei 5 centímetros. Tá. E fiz um retângulo, ele tem 20 por 1 centímetro. Certo. Tá? Porque o nosso bolso aqui, eu cortei ele 25 por 22. Tá? E aí, eu fiz 20 por 1. Aí, o que eu vou fazer com ele? Eu vou encaixar ele na frente, do caso, da nossa bolsa. Então, ele tá no direito, tá? Nossa ságio tá no direito. E eu vou colocar ele bem aqui e colocar uns alfinetinhos. Eu vou costurar esse retângulo certinho em cima, junto com o nosso... A nossa frente da bolsa. Certo? Então, eu já faço como guia, eu costuro bem em cima do nosso retângulo. Vamos pra nossa Janome aqui, que agora você vai usar a 2008. A 2008, porque pras bolsas ela é excelente, né? Por causa das camadas e tudo mais. Então, aqui eu costuro bem em cima do risco, né? Paro bem nos cantinhos com a agulha lá dentro. Viro pra ficar um canto perfeito. Tá. Paro de novo no cantinho. Olha lá, olha lá dentro, hein? É, a agulha é sempre pra você ter um canto perfeitinho, sem falhar a costura. Então, vou costurando. Paro aqui dentro. Até encontrar a minha outra costura do outro lado. Uma coisa sempre muito importante, a gente usa muito o volante na costura. Né? O volante, ele serve muito pra gente direcionar mesmo os pontos onde você quer parar, né? Aí, aqui dou um pequeno retrocesso. Já costurei. Facilita bastante. E sempre uma dica, né? Quando a gente vai preparando, sempre vai tirando as linhas. A gente já vai limpando a peça. Porque ao final, você já tem uma peça que às vezes enrosca, né? Pega no zíper, pega em outro detalhe que você queira. Então, sempre tirar as linhas é importante. Agora, aqui o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse retângulo. Então, como é que eu vou fazer? Vou dobrar o meu tecido, venho com a tesoura. E vou dar um pique bem aqui no meio. Aí, eu vou abrir o retângulo, ó. Assim. E aqui. É uma delícia esse barulho da tesoura, né? Da costura. Aí, aqui, olha. Eu vou dar pique até a costurinha, tá vendo? Até chegar próximo, bem próximo da costura mesmo. Quase que chegando perto, ó. Quer ver? Vou até levantar aqui. Levanta. Porque a Angélica chegou bem perto mesmo, ó. É, bem cantinho. Olha lá, ó. Não chegou a descosturar, né? Tá. Tá, gente. É. Mas tem que ser, pra gente poder ter uma viradinha, um cantinho perfeito. Tá. Então, aqui nesse lado, eu faço da mesma forma, ó. Venho até o cantinho, ó. E aqui também. Feito isso, nós vamos fazer assim. Nós estamos do lado direito da bolsa. Certo. Vou pegar tudo isso aqui e jogar pela janelinha. Tá. Tá? Joguei pra cá, olha. Ele veio pro meu avesso. Tá? Eu vou abrir ele bem. Tá vendo por que dos cantinhos, ó? Ele fica certinho. Uhum. Aqui, logicamente, a gente passa ele bem passadinho, né? A gente tem que passar. E eu vou colocar uns alfinetes pra segurar aqui. Então, você vê. Você tem a janelinha pronta. Tá bom. Quer ver o canto, ó? Olha lá. Viu? Ó, o canto fica bem retinho. Lógico que a gente passar a ferro, né? Vai ficar perfeito, né? Mas ele, por isso que a gente corta até a pontinha. Aqui, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma abertura de um bolso. Eu vou vir com o meu zíper e vou encaixar ele nessa abertura. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui por trás e vou encaixar o nosso zíper aqui dentro. Mas, pra isso, eu puxo. Eu sempre gosto de trabalhar com um zíper maior do que a gente, do que a janelinha que você tem. Então, eu vou deixar sobrar pras duas partes e vou colocar os alfinetes. No certo aqui, Rô, é a gente alinhavar, né? Mas eu vou aqui colocar rapidinho o alfinete. Prendo aqui o zíper. Eu vou prender bem rente ao nosso zíper. Primeiro na parte de cima, olha. E depois, na nossa parte de baixo. Enquanto você vai prendendo, olha, quero mostrar pra todo o Brasil o curso da Angélica pra você aprender e fazer bolsa sem sair de casa, viu? Tem o DVD, onde, através desse DVD, você vai aprender quatro aulas incríveis. Tem o Bolsa Meninas, Bolsa Carteiro, tem até mochila, né? Tem até mochila. Bolsa Primavera. Vocês estão vendo imagens aí, olha, o Marcelo já soltou as imagens. Muito obrigado, Marcelo, pelas imagens aí do DVD. Vocês estão vendo da Angélica Schmidt, onde você aprenderá com detalhes, bolsas incríveis. São, olha que modelos maravilhosos, hein? Peças diferentes. E além dos modelos que a Angélica desenvolveu, o interessante desse curso é que a Angélica desenvolveu também várias dicas técnicas pra que você, a partir desse curso, crie outros modelos mais, tá certo? E esse é um kit completo, pois além do curso, você também vai receber gráficos em tamanho reais pra você fazer todos os modelos. E também o material completo pra você fazer as quatro aulas do DVD. Ô, que maravilha! É, e ficou muito legal. Tudo mesmo? Tudo, tudo. Verdade? Até a manta aí que eu tô vendo. Até a manta, tudo. Todos os acessórios, os metais, os botõezinhos. Ô, tá muito bom, hein? Esse kit, gostei. Olha aí, você vai conseguir fazer todas essas peças. É só ligar, então. Curso completasso. 0-11-3382-2000 ou vitrindo artesanato.com.br Rápido intervalo e já que a gente volta. Já de volta com Arte Brasil. Hoje, Angélica Schmidt ensinando aqui pra gente uma bolsa prática que você aí de casa vai conseguir fazer com toda a facilidade. Exatamente. Aí, Rô, eu queria mostrar uma das bolsas do DVD, a gente mostrar essa mochila, porque o pessoal tá super curioso pra ver como é que, por dentro, tudo, né? Então, a gente seria legal a gente mostrar, né? Pra arduçar. Eu quero, eu quero sim. Que a gente mostre como é que amarra ela, como ela é com botão. Ah, olha só. Você, como é que é esse fecho aqui? Isso aí é o regulador, tia. Regulador, ó. Isso, regulador. Fecharam bem a bolsa, a mochila aqui, ó. É. Tá difícil de abrir. Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha como é por dentro, bonita, com vários bolsos, não? Fica com vários acabamentos. Tem uma estrutura legal. Eu lembro aqui que você deu aquela dica, né? Do recouro. Do recouro. Exatamente. Todo esse material acompanha o kit. Olha. Aqui também do cordão, né? Isso, que dá esse debrum, né? Debrum que chama? Debrum que a gente chama. Ou vivo, né? Que a gente chama. Ah, isso daqui também é legal, né? É. Como é que você chamou? Porta quadros. Porta quadros. Realmente bonito, hein? É legal porque o curso ficou assim, não um curso profissionalizante, né? Mas assim, deu o nome, a nomenclatura das bolsas, né? Porque às vezes as pessoas querem iniciar no mercado de bolsas e às vezes não... E em alguns cursos que fazem ou consultam na internet e não sabem diferenciar. E o nosso curso dá toda essa nomenclatura, né? Ótimo. Isso é muito legal. Vou até mostrar mais uma vez, né? Esse curso aqui que nós estamos falando, pra você que ligou a TV agora, né? O curso em DVD da Angélica Schmidt, Bolsas. É um curso realmente... Até que vou mostrar, ó. Eu participei aqui desse DVD. Mais uma vez. Mais uma vez, e foi um prazer. E eu posso mesmo atestar que é um curso completo e você aí de casa vai ter dicas incríveis e vai conseguir mesmo realizar as peças. E foram peças que a gente pensou assim, cada um pro momento, né? A esporte, a social, né? A de passeio, quer dizer, a gente pensou... A mochila pra criança e pra escola. E pra escola e também são todos modelos que podem, você pode aumentar, você pode fazer maior, né? Então, quer dizer, você pode mudar, você pode criar muito em cima de todos esses modelos básicos. Verdade. E a gente tá falando e mostrando a mochila, né? Porque até com a proximidade aí, chegando o novo ano, tem a questão das aulas, né? Exatamente. Então, você já pode preparar aí, ao longo desse semestre, várias mochilas. Já vai deixando aí, montando o estoque. Mochilas pra meninos, pra meninas e tamanhos diferentes pra já sair vendendo, né? Na escola do seu filho. É, e assim, não é só pra criança, eu tenho uma que eu uso, né? Então, é uma coisa que a gente usa também, né? Claro, com certeza. Então, mas dá pra fazer, são... Você pode aumentar, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é muito legal e é lucrativa. Isso que é o melhor. É o melhor. Isso que é o melhor. Aqui, Rogério, o que eu fiz? Eu prendi tudo com a afinidade, tá vendo? Naquela janelinha nossa, eu encaixei o zíper. Certo. Tá, eu encaixei o zíper e vou costurar toda a volta, tá? Eu nem vou costurar, porque costurar não tem segredo, pra gente mostrar outros segredinhos, né? Claro. Então, aqui, na verdade, a gente costura em toda a volta. Vou deixar assim. Aqui, eu vou, logicamente, depois, eu vou cortar nosso zíper, essas sobras, eu vou tirar. Tá. E vou colocar o outro pedaço do bolso. Por que eu coloco ele no direito? Porque, quando eu abri minha bolsa, eu tô vendo o direito do tecido, e não o avesso dele. Ah, sim. Tá? Então, eu vou colocar aqui o direito e vou costurar em toda a volta. Tá. Tá? Costuro em toda a volta, aí eu posso fazer o quê? Eu posso passar um overlock, depois pra dar o acabamento, ou mesmo um zigue-zague, né? Mas eu primeiro costuro todo com ponto reto, né? E um segredinho aqui, quando a gente vai fechar o nosso bolso, primeiro eu costuro a lateral e a parte de baixo. Tá. Depois que eu encaixei o nosso forro, que eu fecho a parte de cima. Certo. Porque aí, ele vai ter esse movimento aqui, olha. Quando eu abri o zíper, eu tenho essa parte fechada, e aqui eu tenho o bolso. Ótimo. Tá? Porque eu fechei primeiro o quê? Essa parte aqui toda, depois, quando eu coloquei o forro, eu fechei a parte de cima. Certo. Pra depois fechar todas as laterais. Tá? Então, é assim que a gente faz um forro, um bolso interno com zíper. Certo. Feito isso aqui, prendi, costurei todo o nosso forro. Tá. Aí, eu vou aqui, vou unir as duas partes. Tá? Como é que eu vou unir? Eu vou unir ela com uma costura inglesa. O que é a costura inglesa? Eu costuro ela primeiro no direito, e viro ela no avesso. Aqui, eu já vou até tirar, vou pôr pra cá esse pedaço de zíper, pra não pegar ele. Então, eu vou costurar. Essa costura, eu vou fazer ela uma costura bem estreitinha, bem próxima mesmo do pano. Tá. Tá? E depois eu vou virar. Opa, que a linha escapou. Vamos lá. Vê se acontece. A gente não pode. A gente não pode. É fácil, né? É, e a gente não pode deixar a linha curta, né? Então, a gente tem que, né, deixar... Às vezes, é 10 a 0 pra agulha, mas a gente... Chega lá. Foi de primeira? Foi de primeira. A linha preta, hein? Tem da linha escura. Vamos lá. Então, eu vou costurar, ó, bem juntinho. Tá? Eu passei a costura muito assim, né? Isso. Vou fazer ela bem juntinho, bem rente mesmo ao tecido. Então, eu fiz ela bem juntinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ela pelo avesso e vou embutir essa costura lá dentro. Certo. Tá? Lógico que quando a gente tem o ferro de passar, é muito mais fácil, né? Vinta um pouco, né? Exatamente. E aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou entrar com a costura mais larga. Tá. Tá? Porque a costura que eu fiz anteriormente, ela não pode aparecer. Então, ela vai ficar embutida. Não faça essa forma, hein? É, porque você não precisa ficar dando acabamentos com overlock nem com zip tie, né? Ela é uma costura, é uma costura que a gente usa muito na costura, né? Certo. E dá um acabamento perfeito. Então, aqui fechei. Aí, o nosso direito, esse vai ser o nosso avesso. Certo. Acabadinho. E esse aqui vai ser o nosso direito. Olha como é que ficou o direito, ó. Olha que bonito. Né? Ele não... Perfeito. A mesma coisa você já faz agora? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Certo. Né? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado pra gente já ir pras alças. Certo. É porque daí só vai faltar as alças, é isso? As alças e o... E prender a... Eu vou mostrar como coloca o botão imã. Ah. Como encaixa ele. As pessoas têm muita dúvida em relação ao botão imã. É, né? Então, a gente também vai mostrar. Prontinho. E vamos virar. Faz a mesma coisa. Isso. A margem que você deixa aí é a margem exatamente daquela costura interna? É, na verdade, eu deixo. Quando eu costuro, eu deixo com uma margem de 0,25 pra unir. Aí, quando eu vou fechar o outro lado, que é o avesso, eu fecho com um de costura. Certo. Porque aí a gente tem a certeza de embutir. Ah, entendi. Já pensou escapar, né? Um pedacinho de costura não vai dar certo. Mas é mesmo. Ô, Angélica, saiu de novo? Saiu de novo. Ih, não tem problema. Mas agora é só finalizar essa costura. Só finalizar essa costura, exatamente. Enquanto você finaliza, eu vou mostrar pra todo o Brasil o curso de bolsas. Você que quer aprender passo a passo, você que nunca fez nenhuma bolsa, vai conseguir realizar através desse DVD da Angélica Schmidt, onde ela desenvolve quatro modelos incríveis, viu? Além de bolsa, você também aprende mochila, gente. Bolsas diferentes, com alças diferentes. Realmente pra você criar muita coisa pra costurar, viu? Realmente, claro, né? Arrasar na hora de usar e também vender. Comprando o curso, olha, vocês estão vendo imagens das peças, tudo com detalhes incríveis que a Angélica desenvolveu esse curso. Na compra do curso, você vai receber um gráfico com os moldes em tamanhos reais, certo? Todos os modelos das bolsas, você receberá através desse curso, tá certo? E a vitrine do artesanato tem um kit. Um kit completaço. Vão os materiais, pra todos os materiais, pra você fazer as quatro bolsas do DVD. Vocês estão vendo aí, olha, materiais pra fazer, inclusive com as mantas. Vai o... como é que chama da mochila lá que a gente falou? O recouro. Vai o recouro? Vai o recouro. Ah, ótimo. Vão as argolas, todos os metais, né? Tudo que vocês estão vendo aí, vocês vão receber pra fazer já as quatro aulas do DVD. Realmente um curso completo. Prático, né? Super prático. É só você ligar agora e fazer o seu pedido, 0 operadora 11-3382-2000 ou vitrinedoartesanato.com.br. Agora, eu tenho uma sugestão. Se você ainda não tem máquina de postura ou quer trocar de máquina, aproveite pra já comprar uma Janome ligando lá pra vitrine também, viu? É isso aí. Vamos pro rápido intervalo. Na volta, a Angélica vai finalizar essa bolsa e ainda tem mais truques e segredos e dicas imperdíveis pra todos vocês. Aguenta aí que a gente já tá voltando. E já estamos de volta. Vamos continuar com a nossa aula. Aqui é a Angélica ensinando uma bolsa prática pra você desfilar, pra você usar e todo mundo perguntar. Exatamente. Então, aqui eu já finalizei a costura. Fez a costura inglesa. É, já coloquei a linha, fiz a costura, tudo certinho. Aí, eu tenho o quê? Eu tenho a nossa parte da... Lembra que eu falei do revel que vai por dentro, né? Dessa vista que vai por dentro. Então, eu vou fechar as laterais dele, né? Vou deixar ele fechadinho nas laterais. E aí, ele sempre tem que ter o comprimento, ficar certinho com o tamanho da bolsa. Então, como a gente fez a costura inglesa e ela vai mais tecido, porque ela fecha uma vez e fecha duas, aí eu venho aqui e meço certinho onde eu tenho que ir com a outra costura. Certo. Pra eu poder ter ela bem encaixadinha, certinho na boca da bolsa, né? Vamos lá. Deixa eu ver a linha, né? Agora, a linha pra ela não sair. Vamos lá. Prontinho. Vamos cortar as linhas compridinhas. Então, aqui eu sei que, olha, ela ficou justinha. Reservo ela. Vou preparar a nossa tira, as duas tiras, as duas alças. Então, aqui eu cortei ela 50 por 12. Certo. Então, eu vou fechar ela direito com direito. Tá? Nós vamos fechar e virar pra direita. Ela não precisa de manta. Você viu que eu não usei manta na bolsa nenhuma. Eu consegui estruturar ela sem usar manta. E sem colocar fogo. Prontinho. Agora, aqui eu pego. Nosso alfinetão de segurança. Tá. Coloco de um lado. Pra gente virar. Pra gente virar lá pra direita. Que facilita bastante. Vamos puxando. Até ela aparecer aqui. Prontinho. Aí, o que eu vou deixar? Eu vou deixar a nossa costura no meio. Tá. Tá? Como ela não recebeu manta, o que que eu faço? Eu costuro ela de novo. Certo. Tá? Eu vou dobrar e aí ela vai ficar assim, ó. Bem firme. Bem firmezinha, né? Certo. Eu vou colocar aqui só um alfinetinho, porque eu quero mostrar a gente colocando o botão ninho. Tá. Também tem essa parte aqui, né? Isso, é onde a gente... Lingueta, né? Lingueta. É, lingueta. Onde a gente vai colocar. Aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar encaixadinha as nossas. Vou dar mais ou menos cinco centímetros. De cinco a sete centímetros. Tá. Já deixo aqui preso, né? A gente coloca a outra... Mais ou menos na mesma distância. E aqui atrás, do mesmo jeito. Então, quer dizer, passei, tá vendo? Fica bem forte a nossa tira pra bolsa, né? Então, coloco todos os alfinetes aqui. Que aí, depois, quando a gente costura, já fecha tudo de uma vez. Certo. Então, aqui já está. Agora, a nossa lingueta. O que que eu fiz? Eu cortei, fiz a mesma forma que a nossa alça. Só que eu cortei ela 15 por 30. Aí, eu costurei ela e não virei ainda pro direito. Unir as costuras. E aqui, olha, eu fiz um biquinho. Tá. Tá? Fiz um biquinho com a caneta. E eu vou costurar. Vou costurar. E vou cortar. Deixar a pontinha bem certinha. Então, aqui eu paro no biquinho, ó. Com a agulha lá dentro. E volto. Tirei as linhas. E agora, eu faço aqui o porto, né? Não muito rente, dando mais ou menos um meio centímetro. Da nossa pontinha. Certo. E corto aqui também, ó. E agora, é só virar? Agora não. Nós não vamos virar. Não? Ainda não? Não, ainda não. A gente vai colocar... Ah, sim. É, a gente tem que colocar o ímã. Então, a gente tem que colocar o botão. Certo. Como é que a gente faz? Eu preciso medir... A nossa chapinha, olha, do botão, que é o nosso reforço, ela sempre tem os dois buraquinhos. Ela tem um buraquinho no meio e duas partes retas. Certo. Essas partes retas são as que dão o encaixe e onde a gente também marca, olha, a gente faz o encaixe aqui e é onde também a gente marca no tecido. Certo. Só que ele tem que vir de dentro pra... pra... pra fora, né? Pra... quer dizer, pra aqui dentro do nosso... Então, eu vou cortar ele assim, ó. Eu vou dar dois piques aqui no tecido. Um aqui, olha. E outro aqui. Eu dobro meio que o tecido e dou dois piques pra ele entrar. Jogo lá dentro o nosso botão, ó. Vou jogar ele aqui dentro. Vou sentir onde ele tá, ó. Eu sinto que aqui estão as duas partes dele. Aqui eu dou um pique. Eu tô sentindo onde tá uma alcinha dele, ó. Ela sai por aqui, tá vendo? Certo. E o outro vai ser aqui. Aí, ele sai aqui. A gente tem que ir por... porque a gente não tá vendo ele, né? Sim. Então, ele sai por aqui, olha. Tá vendo? Tá. Ele saiu. Coloquei o ferrinho, ó. O nosso... Deixa o tesouro. E o botão imã sempre. A gente abre pra fora. Tá. Nunca, nunca as duas partes, tá? Então, aqui ele já tá dentro da peça. Certo. E aqui, normal. Agora sim, nós vamos virar. Agora, agora sim. Agora a gente vira. Agora é aquela coisa. É meio que paciência, né? A gente entra com o biquinho aqui pra dentro. Tá. E vai colocando a tesoura pra ir puxando. Nosso biquinho saiu. Lá do outro lado. Lógico que é bom uma tesoura mais compridinha, né? Aqui ele saiu. Aí, logicamente, a gente aqui acerta, né? Vamos pegar aqui uma tesoura mais compridinha. Que aí a gente consegue acertar melhor a pontinha. Ó. Vai aparecer bem tanto os laterais, né? Com a outra parte. Então, aí, olha. Fica o biquinho certinho, né? Depois. E de um lado já tá o botão. Ótimo. Tá? Depois disso, eu venho aqui. Eu vou vir com ela costurada aqui, olha. Ela vai vir assim. Eu vou dobrar. E vou costurar um quadradinho aqui atrás. Pra prendê-la. Certo. Vou prendê-la lá aqui. Com o alfinetinho. E aí, venho e costuro. Depois, eu vou encontrar essa parte aqui. E vou ver onde eu vou colocar o meu outro botão. Certo. Só que esse meu outro botão, ele vai ficar embaixo do meu forro. O forro vai esconder ele. Certo. Porque tem o forro do bolso aqui embaixo. Então, eu vou aplicar o outro botão aqui. E vou encaixar. Certo. Tá? Ele fica encaixadinho. Depois que a gente colocou a lingueta, leva lá pra trás. Uhum. Visto aqui o nosso, a nossa vista. Primeiro, eu vou fazer o quê? Uma barrinha pra dar acabamento. Tá. Todo um acabamento aqui interno. Eu faço toda uma barrinha de mais ou menos um meio centímetro. Em toda a volta. Tá. E aí, eu vou fazer um encaixe como se fosse forro. Certo. O forro, a gente não veste no avesso? Sim. Visto ele aqui, as alças vão ficar por dentro, né? E vou costurar toda a boca da bolsa. Certo. Vou encontrar as costuras, né? Fecho toda a volta e viro pro direito. Aí, a gente tem esse acabamento aqui interno. E pra finalizar, Jélica? Né? E aí, a gente tem o acabamento interno aqui. Certo. E aí, pra finalizar, fechamos o fundo e quebramos o canto. Olha aí. Aí, passamos um zigue-zague, né? E a bolsa prática já está pronta. Já está pronta e prática pra usar. Olha, essa bolsa é incrível. E as outras bolsas que você criou no curso também são, viu? Exatamente. Quatro modelos incríveis que a Angélica Schmidt desenvolve no curso da vitrine do artesanato. Que eu vou até mostrar pra vocês, porque tem um DVD incrível com quatro aulas sensacionais. Tudo bem explicado, viu? E além desse curso em DVD, você também vai receber, adquirindo o kit de hoje, os gráficos em tamanho real de todos os modelos, tá? E também materiais completos pra você fazer as quatro aulas do DVD. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Esses aqui são os materiais pra você fazer a bolsa primavera. Caiu o imã, mas você sabe que vai o imã, tá? Vai também aqui, olha. Todos os materiais pra você fazer a bolsa carteiro, certo? Materiais pra você fazer a bolsa meninas e também os materiais pra você fazer a mochila. Compre agora, então, ligando pro 0 operadora 11-3382-2000 por cinco parcelas de R$ 49,90. Você vai receber o curso e vai fazer quatro peças incríveis. É só você ligar agora ou acessar a loja virtual. Não perca tempo não, hein? Aproveita pra ganhar dinheiro. Tchau, Angélica. Beijo grande. Tchau, Laura. Obrigado, viu? Tchau, Brasil. Beijo grande. Tchau, tchau.